Esse aqui é o conhecido como Triângulo de Ouro, ou Triângulo Dourado, aonde a gente consegue observar aqui três fronteiras, três países diferentes. Essa é a minha corpettinha. Então, como eu estava falando, aqui são três países. Triângulo de Ouro. Nós estamos na Tailândia, lá do direito, lá, vamos fazer aquele cassinho, vou dar um zoom aqui, só um momento. Ali é o Laos, e aquela pontinha ali de terra, já é o Mianmar. Então é isso. Estamos aqui no Triângulo Dourado, nada de muita coisa, nada de novidade. É aí, olha. O corpettinho quer tirar foto. Valeu. É isso aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto